Boa noite, candidato. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui. Boa noite, Fernanda, Paulo Henrique, um prazer imenso. E acho que os últimos serão os primeiros, né? Porque eu estou sendo o último entrevistado da rodada. Exatamente, o décimo primeiro que a gente recebe aqui. Eu começo perguntando, e o senhor gosta muito de ressaltar o legado do seu partido aqui na capital. Trazer à tona a gestão de Marconi e Perillo, essa é a questão, te ajuda ou te prejudica? Eu não tenho dúvida nenhuma que ajudem muito, porque durante esses últimos 20 anos de PT e MDB, o melhor prefeito de Goiânia foi os governos do PSDB. Eu falo isso claramente. Hoje, quem construiu o GOL foram os governos do PSDB, o CRE foram os governos do PSDB, reabriu o HGG foram os governos do PSDB, quem reformou o Autógrafo Internacional de Goiânia, que é um autógrafo hoje internacional, foram os governos do PSDB. Quem não tem prazer do Oscar Niemeyer com uma área de cultura e uma área de lazer, foram os governos do PSDB, foram os governos do Marconi. O próprio Centro de Excelência na Pranaíba, que era um lugar, o Centro Olímpico, que estava abandonado, nós transformamos isso. Todas as rodovias de Goiânia na chegada, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, todas foram duplicadas, reformadas, iluminadas pelos governos do PSDB. Quantos universitários formaram através da Bolsa Universitária criada por nós? Quantas pessoas não utilizaram em Goiânia, por exemplo, a Renda Cidadã, que foram criadas, que foram exemplos para o Brasil através do nosso governo? Quantas pessoas não utilizaram o VAPT e VUPT, que foram dos nossos governos? Então, a gente tem que ter muito orgulho, eu acho que nós já fizemos, agora nós vamos fazer muito mais, nós temos experiência. O legado negativo fica de lado nesse momento, então? Eu acho que a gente tem que ver o legado positivo, eu sou uma nova geração do partido. Eu fui escalado pelo partido para poder disputar as eleições, mostrar que Goiânia pode mais, Goiânia merece mais, Goiânia precisa cuidar das pessoas, Goiânia hoje tem uma saída pública que não tem médico, não tem remédio, as UPAs fechadas, os cais não funcionam, Goiânia hoje tem o pior transporte público do Brasil, Goiânia hoje, na educação, está ultrapassada, nós estamos no século XXI, e Goiânia até hoje não tivemos aulas nem no Fundamental I, nem no Fundamental II, falta vaga de cimeio, não tem esporte, não tem cultura, então a gente está aqui para proporcionar isso e fazer diferente, e eu vou apresentar hoje novas propostas para vocês. É isso aí, candidato, agora desde a década de 90, depois que o professor Nion Albernais foi eleito prefeito de Goiânia, o PSDB nunca mais foi protagonista de uma eleição municipal, como que o senhor pretende reverter esse quadro? Mostrando que nós vamos botar o dedo na ferida, nós não temos o rabo preso com o mercado do transporte público, das empresas, nós vamos pegar o transporte público de volta, assumir a responsabilidade, transporte público tem que ser público, nós vamos colocar a passagem a R$ 2,00, hoje a passagem está custando R$ 4,30, por quê? 20% da gratuidade, 10% da manutenção dos terminais, 8% para os empresários para comandar o transporte público e 2% da CMTC, aonde funciona o transporte público é porque ele é administrado pelo poder público, nós vamos assumir essa responsabilidade, nós vamos fazer parcerias com instituições de CIMEI, hoje nós temos 526 instituições infantis, se cobra o SSQN de 5%, nós vamos abaixar para 2% e vamos virar isso em vagas de CIMEI, nós vamos fazer parcerias com as instituições religiosas, igrejas católicas, evangélicas, para botar e botar nossos CIMEI, já em janeiro nós vamos zerar as vagas de CIMEI. Agora, como é que esse negócio de colocar a passagem a R$ 2,00, isso interessa muito ao povo de casa, mas como isso é possível, por que ninguém conseguiu até hoje? Porque o prefeito entregou para o transporte público, para os empresários, nós vamos buscar de volta, hoje em qualquer lugar onde funciona o transporte público, tem que ter subsídio da prefeitura, eu visitei, por exemplo, o transporte público de Curitiba, ela injeta recursos, o transporte tem que ser público e não das empresas, aqui quem toma conta são os empresários do ramo, as 5 empresas que comandam o transporte público, é um absurdo e rumando o transporte público, nós vamos melhorar a mobilidade, em qualquer lugar no Brasil e no mundo só funciona transporte público quando o poder público assuma sua responsabilidade, que aqui a prefeitura entregou, é vergonhoso, é inadmissível e nós vamos buscar de volta, pode ter certeza que nós vamos fazer esse choque e essa diferença que vai ter, nós vamos pagar, a prefeitura paga. No plano de governo o senhor diz que nenhum goianiense vai ter que andar a mais, percorrer mais do que 3 quilômetros para ter uma unidade de saúde, como que o senhor pretende fazer isso? Inclusive diz que as UPAs, os CAIS vão funcionar em 3 turnos, tem funcionário, tem dinheiro para fazer isso? O dinheiro da saúde é fundamental, tem que buscar, a gente tem que trabalhar para isso, nós já sabemos onde nós vamos economizar, a Goiânia recada em média de 400 milhões mês, então nós estamos falando praticamente quase 6 bilhões ano, nós vamos buscar isso. O que nós vamos fazer? Hoje tem 84 estruturas de saúde, entre UPA, CAIS e UBS, nós vamos fazer mais 120 dessas estruturas, o que que precisa? A gente precisa acompanhar, Goiânia ficou distante do goianiense, quem precisa de saúde pública hoje não é atendido, como eu falei, falta médico, no último final de semana tinham 3 pediatras atendendo o CAIS de Campinas, é inadmissível, tem que se pagar melhor, o MEC da Família, que é onde Recife tem 1.200 equipes, hoje em Goiânia nós não temos 20% do que seja necessário e estão desmotivados, nós vamos motivar as pessoas a tratarem da saúde, ainda mais agora, nesse momento que nós estamos vivendo, Paulo Henrique, é de pandemia, pós-tandemia, nessa travessia que o poder público vai ter que estar próximo das pessoas. Goiânia perdeu mais de 150 mil empregos, nós precisamos ver os goianienses como eles estão passando e por isso nós criamos o cartão alimentação dos moldes do renda cidadão que nós já fizemos, de 200 reais, que a gente precisa urgentemente cuidar dos goianienses. Tem que ter critério para distribuir isso aí também. Lógico, evidentemente, quem precisa, quem está abaixo da linha de pobreza, que é a média de 5% da sociedade. A questão da educação, o senhor propõe escola em tempo integral para todas as crianças pobres, 100% de inclusão digital e transporte escolar para 100% das famílias. Eu estou aqui imaginando, nós vamos dormir em Goiânia e acordar em Mônaco, é mais ou menos isso? Não, nós estamos falando o seguinte, é inadmissível você estar no século XXI e você não ter aulas no Fundamental I e II. Está parado. Goiânia não tem nada de informatização, nível de tecnologia digital é zero. Nós precisamos colocar isso. Nós estamos urgentemente a fazer isso. A meta é usada, né? Quando a gente não, isso é obrigação. Obrigação, hoje nós não temos nenhum protocolo, não é educação não em nada. Você sabia que hoje ninguém praticamente trabalha remotamente em Goiânia. Nós estamos no século XXI, mas com a estrutura do século passado. Então, o que a gente fala? É importante demais. Quando a gente fala de dentro do CIMEI, dentro da escola fundamental I e II, que é de responsabilidade do município, a gente tem que trabalhar muito bem que o futuro passa pela educação. Não só a valorização dos professores, dos educadores, que são bons, mas hoje a prefeitura faz uma situação que deixa essas pessoas paradas, é inadmissível. Nós temos que buscar alternativas. Alternativas, hoje o próprio Fundeb, que foi votado agora, agora é lei, Fundeb, ele proporciona, por exemplo, de nós fazermos essas parcerias com as instituições religiosas. Todo mundo tem uma igreja perto de casa. Isso facilita no transporte dessas crianças. Criança, educação, tem que ser tratado com prioridade e nós vamos fazer isso. Agora, candidato, aquela pergunta que a gente está fazendo para todos que sentaram aí nessa cadeira. Caso eleito, qual vai ser a primeira medida importante que o senhor vai tomar? Primeiramente, nós temos que fazer um raio-x do povo goianiense nesse momento que vai ser de travessia de pandemia. Urgentemente, nós temos que fazer um levantamento de poder colocar psiquiatras, psicólogos, médicos capacitados, de diagnosticar o tamanho do problema em Goiânia, que não faz. Isso é fundamental. A saúde pública, o poder público tem que cuidar da saúde pública. Automaticamente, nós temos que inserir no mercado de trabalho incentivos fiscais. Sem incentivos fiscais, nós não vamos fazer nada. Por exemplo, nós sabemos que Goiás se transformou em 98, quando o governador Marconi pegou, e com um PIB de 17 bilhões de reais. Deixamos em 2018 com um PIB de 230 bilhões de reais. Isso só ocorreu pelo incentivo fiscal. Saímos do estado agroindustrial e fomos um estado industrializado. Transformamos a Parecida, a Nápoles, e Goiânia não. Nós temos que ter incentivo. Hoje, o SSQN, ele é alto de 5%. Em torno de Goiânia, na região metropolitana, todo mundo cobra 2%. Nós vamos fazer um choque de gestão. Goiânia, Fernanda, está bagunçada. Se você está satisfeito com a cidade que você tem hoje, com a educação, com saúde, e com o transporte público, fale tranquilamente. Eu não sou o seu candidato. Agora, se você está insatisfeito, eu sou o candidato para mudar. Eu vou mudar. Eu não tenho o rabo preso com ninguém. Eu vou colocar o dedo na ferida. Nós vamos fazer diferente. Candidato, só tem pouco mais de um minuto. Tá, eu quero agradecer. Primeiramente, eu também quero mandar um abraço para a minha vice, que é a Meirinha, que é uma cadeirante, uma educadora, uma empresária super bacana, que está caminhando conosco de uma forma incisiva, um beijão. Está andando comigo a cidade inteira. Eu já fiz mais de 50 quilômetros em Goiânia andando com a Meirinha. Mas, para quem não me conhece, eu moro em Goiânia há quase 50 anos. Aqui eu estudei, aqui eu me formei em Direito. Aqui eu casei com a desembargadora Iara, desembargadora do trabalho. Tive meus três filhos. E eu estou com uma disposição, uma vontade imensa de melhorar a Goiânia. A Goiânia ficou atrasada. A Goiânia precisa de um gestor que queira ouvir as pessoas, que não fique atrás somente de uma mesa para poder administrar a cidade. A cidade tem que ter a presença do gestor. Eu não estou aí pelo poder, como os grupos políticos estão aí disputando a eleição, não. Eu estou com vontade de melhorar a minha cidade, a cidade que amo, a cidade que eu tenho orgulho de estar disputando essas eleições. Porque eu quero fazer diferente. E nós vamos fazer diferente, Fernando e Paulo. É isso que a gente precisa. E ouvir as pessoas. Aí eu peço para vocês, vote 45, vote Tales Barreto. Muito obrigada.